Saudade Os anos me arrastaram Longe da infância florida Estou chegando aqui Da longa estrada da vida Meu pai era boiadeiro Viajava desde menino E eu cresci nesta lida Nasci com o mesmo destino Meu pai morreu na estrada Arcada ao peso da idade Do mundo eu sigo levando A negra cruz da saudade Sonhando às vezes em delírio Escuto na voz do vento O triste som de um berrante Gemendo em meu pensamento Sonhando ainda eu vejo A minha rede armada Ainda sinto a viagem Da brisa da madrugada Estou no fim desta vida Em meu exílio profundo Recordo as longas viagens Daqueles ermos de mundo Hoje eu sou a poeira Que o gado faz na estrada Que vai sumindo aos poucos Vai se acabando em nada O que vai sumindo aos poucos Vai se acabando em nada O que vai sumindo aos poucos Vai se acabando em nada